Olá, bem-vindos à coleção Ventura. Eu sou a Valéria, sou designer de produtos da Elamids e sou responsável pela conceituação dos produtos. E eu sou o Guilherme, sou responsável pelo sourcing e compra de materiais na empresa. E a gente vai apresentar agora um pouco mais dessa coleção. A coleção Ventura foi inspirada na biofilia. Biofilia, na forma mais literal, seria amor à vida. E amor à vida é, relativamente, amor à natureza, amor a coisas vivas. Portanto, a relação que o ser humano tinha com a natureza, a relação diária que o ser humano tinha com a natureza, com a urbanização dos espaços e dos ambientes e das cidades, a gente foi perdendo isso ao longo do tempo. A Ventura, ela vem com uma proposta de ser mais natural, de gerar valor nesse sentido. Justamente a ideia de que tudo parte do mesmo conceito é que faz com que a coleção seja toda muito harmônica. Todos os produtos, todos os itens da coleção, eles conversam entre si e, ao mesmo tempo, algo mais natural, que carrega em consigo bem-estar e produtividade. Essa coleção, ela é composta por vários itens. estações de trabalho, armários, mesas, poltronas, que podem compor um ambiente profissional de trabalho ou mesmo um ambiente residencial. A ideia da coleção é compor um ambiente completo, deixar o seu ambiente, além de muito bonito, muito confortável e de muita usabilidade. A ideia de compor um ambiente inteiro com a coleção Ventura é trazer justamente a sensação de conforto para dentro do seu espaço. As curvas que vocês podem ver nos armários, no gaveteiro, são curvas arredondadas que também estão presentes, por exemplo, nas mesas, nos objetos de decoração, poltronas e acessórios. E é legal que foi um ano de trabalho bem árduo, que inclusive envolveu viagens para buscar inspiração. Nós viajamos para a Itália, lugar de onde muitos nomes dos itens que tem nessa coleção foram inspirados. O italiano também está ligado diretamente no nome de todos os produtos. Cadenhas de montanhas, são pulcões, mares e ventos, que tem tudo a ver com a história da Elements e com o que a gente carrega com o nome Elements. Eu adoraria poder falar de todos os produtos da coleção, mas com certeza o meu favorito é a linha de luminária solare. Ela que retrata a temperatura de cor natural e traz esse conforto para dentro do ambiente, podendo ter um ambiente mais produtivo com luz mais fria ou então um ambiente mais reconfortante com luz mais quente e traz a biofilia literalmente com a inclusão de plantas para dentro do ambiente. O meu grande xodó dessa coleção com certeza é a Poltrona Paradiso, mas como ela é muito querida por mim, eu vou trazer um vídeo específico dela para você. Nesse momento eu vou falar um pouquinho das mesas Leone. Ela cria uma ludicidade dentro da coleção, mesmo sendo de um material muito rígido, que é o aço e MDF. A gente gerou formas arredondadas nas bordas, tanto das mesas quanto dos armários. Essa brincadeira que gera um triângulo e você vê de várias direções diferentes e parece que as peças do seu produto estão voando. Gera uma conexão entre todas as mesas, todos os armários. Facilitou muito com que a gente trouxesse uma linguagem única dentro de todos os itens da coleção. E inclusive essa característica que a Valéria falou de brincar com espaços vazios, ela se repete inclusive na nossa linha de acessórios, como o suporte de headset Bauman, que tem esse jogo de material e de vazio, que estão trazendo uma coesão para toda a coleção. E além do Bauman, o suporte de headset, a gente tem uma linha completa de acessórios, amplificador acústico, bandeja organizadora, suporte para notebook, que a gente vai trazer um vídeo exclusivo para vocês. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da coleção Ventura. Traremos mais vídeos com mais detalhes sobre cada um dos nossos produtos. E até a próxima. Te vejo nos próximos vídeos. Até mais.